Olá, uma boa noite a todos que tocam e que assistem esse canal. Meu nome é Jonas, moro em São Paulo. Sou vigilante noturno e tenho uma experiência sobrenatural para contar para vocês muito intrigante. Talvez muitos nem acreditem, mas aconteceu e foi sem tirar uma vírgula sequer dessa forma. Eu não acredito muito em criaturas ou coisas desse tipo que vocês falam por aqui. Estou sendo sincero, tá? Me desculpe. Mesmo assim, eu gosto muito de ouvir vocês contando. Eu sei que o sobrenatural existe. Eu mesmo vi algo que nunca esquecerei na vida. Algo com os próprios olhos através da lente das câmeras do meu trabalho. Ainda assim, depois, eu pude constatar pessoalmente. Não foi algo fácil para mim. Eu nunca acreditei nessas coisas de espírito ou de fantasma, nada disso. Sempre fui aquela pessoa que diz que isso não passa de histórias. Quando eu entrei no curso de vigilante, por exemplo, lá mesmo vários dos alunos diziam já ter presenciado as coisas. Por este motivo, alguns deles preteriam horário diurno. Eu não escolhia. O que viesse para mim estava bom, pois ter um emprego já valia em épocas tão difíceis. Logo que fui contratado, eu soube que trabalharia num edifício muito famoso no Itaibibi, ao qual eu não direi o nome. Posso apenas dizer que ali mora a mais alta classe da cidade. Por conta disso, a noite nas portarias não contava apenas com um porteiro, mas sim com dois. Além de um vigia armado, que no caso naquela época era eu. Naquela região ali, os prédios são famosos, pois já aconteceram algumas mortes por suicídio. Quando eu lá cheguei, para mim não era diferente de outros prédios. Muito bonito, é claro, com ricos subindo e descendo o tempo todo. Mas nada de nenhuma sensação ruim, sentimento estranho, nada disso. Para mim estava tudo normal. Mas já na minha primeira noite, eu comecei a ouvir sons esquisitos que pareciam vir do poço do elevador. O primeiro porteiro dizia que era normal, mas eu já havia trabalhado em prédios como aquele, e o som era diferente. Aquele lá era como um vácuo no poço, algo como se o vento estivesse soprando lá embaixo. Mas para mim era apenas aquilo, vento ou outra coisa natural qualquer. Já o segundo porteiro falava que eram espíritos que andavam ali. Eu não conseguia saber se ele falava sério, mas ele sempre falava aquilo quando o som aparecia. Ou seja, não era apenas eu que estava ouvindo, nós três ouvíamos, e também aqueles que tiravam as nossas folgas. Já os moradores, eu não sei se faziam de surdos, ou se realmente não escutavam. Eles simplesmente transitavam de um lado para o outro do prédio, subindo e descendo os elevadores em suas vidas sempre corridas. Mas existia ali uma moradora que não era como os outros. Quando eu chegava para render o vigia do dia, ela estava chegando da aula, junto com a moça que os vigiava. Ela tinha um irmão menor. Para você ter uma noção, eu lembro até mesmo o nome daquela menina. Era Marina. Um dia, o elevador desceu e ela estava dentro dele, sozinha. Devia ser por volta das nove da noite. E estranhando aquilo, eu me apressei em perguntar onde é que ela achava que estava indo sozinha. Ela me respondeu que precisava ir na rua. Falou que algo muito ruim aconteceria lá. Eu fui até a garota e dei a mão, trazendo-a de volta na direção do elevador. Nessa hora, aquele som do poço que eu costumava estranhar veio mais forte. Como eu ignorava, ela me perguntou se eu não estava ouvindo aquilo. Balancei a cabeça e falei para ela que era o que eu achava que era. Apenas o vento. Só que ela não quis entrar no elevador de jeito nenhum. Começou a chorar e se debater, tentando soltar minha mão. Seu Márcio, o porteiro que estava lá, veio na mesma hora e do outro elevador, o pai e a mãe da menina também já estavam descendo atrás dela. Falei a verdade para eles, que ela queria ir por meio da rua e eu não deixei. A mãe pegou a menina da minha mão, me agradeceu e entrou logo no elevador com ela, que fazia um escândalo. O pai falou que nem viram ela descer, que estavam jantando enquanto a menina estava na sala. Depois disso, o porteiro me falou que ela tinha problemas de cabeça. Falou que ela fazia tratamento e tudo. Uma menina de não mais que sete anos. Eu fiquei morrendo de dó. Nunca havia percebido nada de estranho nela. Parecia uma criança normal até aquela noite. Depois disso, ali pelas duas da manhã, aquele som do poço voltou com tudo. Aí eu tenho que admitir aqui que comecei a ficar incomodado. Acho que era por causa da menina, da cara de medo que ela havia feito. Fui até onde o seu Márcio ficava e vi que ele estava cochilando. Olhei na TV e vi que havia um movimento estranho na rua. Me aproximei e foi então que eu vi uma moça que parecia encurralada num muro. Próximo dela, haviam dois rapazes. Saí pelo rau e olhei pela porta do prédio. Do lado de fora da rua não dava pra nos ver. Apenas quem estivesse do lado de dentro do prédio podia ver a rua. Só que eu não vi os rapazes. Apenas a moça. A rua estava vazia, Luísa. E a mulher estava lá, recostada num muro. Não era normal ter gente transitando ali naquelas horas. Apenas veículos. Saí do prédio e olhei onde eles estavam. E provavelmente o assalto já tinha acontecido. Fui imediatamente até onde a mulher estava. E quis saber se estava tudo bem. Perguntei pelos rapazes. Ela disse que já tinham ido. Mas que estava tudo bem. Eu nunca vou me esquecer. Ela ainda estava recostada na parede. E assim, assustada, sabe como? Pensei em sequestro. Aquela garota com certeza tinha grana. Morar entre aqueles prédios ali e não ter dinheiro era impossível. Falei que chamaria a polícia. Mas ela insistiu que não precisava. Que já estava subindo. Deu as costas pra mim e foi entrando no prédio dela. Só que nessa hora o porteiro de lá veio até onde eu estava. Perguntou pra mim se eu estava bem e se queria algo. Olhei bem pra cara dele e perguntei onde é que ele estava. Que não deu conta do que acontecia lá fora. Por pouco a garota não havia sido sequestrada. Assaltada ou até mesmo morta por aqueles vagabundos. O porteiro ficou simplesmente calado, olhando pra mim. A moça já estava lá dentro do prédio. Aguardando o elevador. Mas o que você está falando, meu amigo? Está tudo bem com você? Luísa, seu Márcio, o porteiro lá do meu prédio, veio atrás porque viu que eu tinha saído. Viu que eu e o porteiro vizinho estávamos conversando e se enfiou na conversa. Quando eu falei pra eles o que tinha acontecido, voltamos os três e fomos olhar na nossa câmera. Os dois motoqueiros estavam lá ainda. Pra todo mundo ver. Mas ao voltar a gravação, apenas eles estavam. Nada da garota. A menina tinha sumido da tela. Mas os vagabundos estavam lá. Tanto nas gravações quanto em tempo real. Sentados lá na frente do prédio. Como se a esperassem. O outro vigia do nosso prédio veio logo que viu a movimentação. Ele ficava lá na entrada das garagens. Quando ele viu aquela cena na tela, disse no mesmo instante que eles eram espíritos. Que aqueles meninos não estavam vivos. Ele falava tão naturalmente que eu fiquei de bobeira. Eu, o seu Márcio e o porteiro vizinho nem piscavamos. Olhávamos hora pra rua, hora pra tela. E não conseguíamos acreditar. Mas enquanto a garota, a que entrou no prédio, vai falar que é espírito também? O homem que era porteiro lá, quis saber como ela era. Porque havia morrido uma menina daquele prédio há seis anos atrás. Ele falou que havia sido um acidente. Eu não sabia dizer. Apenas o tamanho do cabelo dela. O rosto eu não conseguia lembrar, por incrível que parecesse. Não sei porquê. É tudo espírito. Já vi essa menina por aí também, mas apenas de costas. O porteiro das garagens do nosso prédio falava. Pergunta pra Marina. Ela vai te falar. Ela vê ela também. Só não deixe os pais dela saber que vocês estão perguntando isso, porque vocês vão parar tudo no meio da rua. Aquilo fez com que a gente dispersasse, mas não antes de ir no outro prédio e olhar na câmera do outro vigia. Ela não havia pegado nada. Apenas eu conversando sozinho do lado de fora, feito doido. Me mostrou a foto da menina que havia morrido no celular, numa rede social. Só que eu não consegui distinguir se era a mesma que eu tinha conversado. Eu não consegui sequer gravar o rosto dela, você acredita? Mesmo estando frente a frente. Nós achamos que era ela mesmo, porque ela havia sido atropelada por dois jovens de moto seis anos atrás. Era muita coincidência. Mas os causadores do acidente naquela altura não morreram. Foram presos pelo que soubemos. Mas então quem eram aqueles dois? Foi Marina. A menina que morava no prédio que me falou que eles eram almas. De qualquer forma, nunca mais aconteceu. Pelo menos eu nunca mais vi nada ali, nem outro lugar. Dizem que algumas pessoas têm dons, né? Acho que eu não tenho. Só aquele dia. Eu achei tudo muito estranho e confuso, mas essa foi a minha experiência. O som do elevador continuou. Dias eram mais fortes e dias quase inaudíveis, até quando eu deixei aquele emprego. Eu sei que essas coisas podem ser normais para muita gente, mas eu sempre fiquei muito impressionado. Já vai fazer 13 anos que isso aconteceu, e eu nunca soube explicar aquele fenômeno. Primeiro eu vi apenas a menina. Depois a câmera captou os três, mas só gravou os dois rapazes. Terceiro eles continuaram ali, do lado de fora, para todo mundo ver. Para que isso? O que eles queriam? Eu sei que nem tudo tem explicação, mas para esse fenômeno, eu juro para vocês que eu gostaria muito que tivesse. Eu sei. Obrigado.